Para fazer esse pano de prato você pode usar o tecido comprado por metro, é só cortar as laterais e fazer o próximo passo a passo. Eu estou usando um pano de prato pronto, então eu vou desmanchar a costura nas laterais, depois de desmanchar passo no ferro de passar roupa para poder ficar certinho. Para decorar vamos fazer a marcação partindo da barra a altura de 14 cm, depois é só marcar em linha reta. Da lateral faço a marcação com a altura de 14 cm, sob a marcação que acabamos de fazer, e puxo esse ponto até a lateral do pano de prato. Sob essa marcação vamos posicionar o primeiro retalho de tecido. Cortei com 5 cm de largura as tiras, posiciono a primeira com o lado direito virado para o lado de cima, rente na lateral da marcação que acabamos de fazer. Vamos começar a costura sob a marcação em linha reta e finalizar na parte de baixo. Sempre começa e finaliza com um pequeno retrocesso e deixa a distância de um pé de máquina para a costura ficar retinha. Terminei, viro a tira que acabou de costurar com o lado direito virado para o lado de cima, vinco a costura que acabou de fazer para poder ficar certinho, alfineto para não sair do lugar. Vou posicionando uma tira do lado da outra, sempre começo a costura na marcação, faço um pequeno retrocesso e finalizo na barra também com um pequeno retrocesso. Faço esse processo até terminar todo o tecido do pano de prato. Faço esse processo até terminar todo o tecido do pano de prato. Quando terminar de costurar as tiras, vira o pano com o lado avesso virado para o lado de cima, corta todo o excesso das tiras, deixando rente na lateral do tecido do pano de prato. Vira com o lado direito virado para o lado de cima e corta o excesso das tiras também na parte de cima, deixando rente na marcação. Para dar acabamento na parte de cima, cortei a tira com 4 cm de largura, dobro ao meio, deixando avesso com avesso, posiciono rente na lateral na parte de cima do pano de prato e costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, vira a tira, se você preferir, pode passar no ferro de passar roupa para poder assentar e ficar certinho e costura na parte de cima. Para dar acabamento na parte de baixo, cortei a tira com 7 cm de altura e a mesma largura do tecido do pano de prato. Viro o pano com o lado avesso virado para o lado de cima, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral da barra e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima, dobra aproximadamente 1 cm da lateral sob a costura que acabou de fazer. Para facilitar, na hora de costurar, eu vou dobrando e alfinetando, depois costuro. Quando terminar, costura. Sempre começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Para fazer a barrinha de cima do pano de prato, que é na outra lateral, cortei uma tira com 4 cm de largura, viro o pano de prato com o lado avesso virado para o lado de cima, a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, costuro. Quando terminar, vira a peça com o lado direito virado para o lado de cima, dobra a lateral da tira aproximadamente 0,5 cm sob a costura que acabou de fazer e costura. Você pode dobrar, alfinetar e depois costurar. Eu vou dobrando e costurando. E para finalizar a nossa peça, vamos dar acabamento nas laterais. Corta o excesso dos tecidos, dobra duas vezes a lateral e costura. Eu vou dobrar, alfinetar e depois costurar. Sempre comece e finaliza com um pequeno retrocesso. E faz o mesmo processo do outro lado. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo, super fácil e rápido para você fazer e vender ou dar de presente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.